Vai viver pra lá Só se deu bem tudo que fazia Me enganou todo esse tempo e eu não via Por quantas vezes eu fiquei assim Sem sua atenção Sozinha em casa e você curtindo todas Tô tendo hora pra voltar, nem hora pra sair Cansei de ser escrava de você Tô saindo fora, esqueça de mim Vai viver pra lá, vai procurar outra Eu não vou sofrer por alguém que só me fez mal Vai viver pra lá, vou partir pra outra Só quero beijar na boca e ponto final Vai viver pra lá, vai procurar outra Eu não vou sofrer por alguém que só me fez mal Vai viver pra lá, vou partir pra outra Só quero beijar na boca e ponto final Você só se deu bem tudo que fazia Me enganou todo esse tempo e eu não via Por quantas vezes eu fiquei assim Sem sua atenção Sozinha em casa e você curtindo todas Tô tendo hora pra chegar, nem hora pra sair Cansei de ser escrava de você Tô saindo fora, esqueça de mim Vai viver pra lá, vai procurar outra Eu não vou sofrer por alguém que só me fez mal Vai viver pra lá, vou partir pra outra Só quero beijar na boca e ponto final Vai viver pra lá, vai procurar outra Eu não vou sofrer por alguém que só me fez mal Vai viver pra lá, vou partir pra outra Só quero beijar na boca e ponto final